Tava pensando aqui, faz tempo que eu não faço uma exploração de Google Maps Tem muitos lugares no mundo que a gente ainda não viu E um lugar importante que eu queria ver Que ele não sai muito do padrão Quer dizer, ele sai do padrão pra sua região Mas pra outras regiões, tipo a Europa, América do Norte Não, ele é bem nesse padrão Ser um país rico e tecnológico Que é, e também que tem Google Maps né Porque tem muita coisa por aqui que não tem Visitar Singapura Singapura é considerado um país, é né Ou é uma cidade só É um cidade-estado, é tipo Esparta, tá ligado 5 milhões de habitantes Ah, tem aqui ó, a divisória É dividido por esse rio, porque é uma ilha né Afinal de contas Caras, dizem, reza a lenda que Singapura é um negócio absurdo assim Lugar mais tecnológico do mundo E outra coisa Tipo assim, isso aqui é um lugar aleatório que eu caí na cidade Só pra falar, daí tem uns negócios pra fazer Pra praticar parkour Umas casas francesas Só que é muito fake né mano Dá pra perceber que isso tudo foi construído faz menos de 40 anos Não tem, ó, essas colunas tudo certinha, tá ligado Feito de gesso parece Não tem aquele, como é que eu vou falar, qual que é a palavra Eu não sei o que eu quero descrever Personalidade, não tem aquela personalidade das coisas antigas Vou me jogar no meio de uma rua Aqui talvez As ruas são malucas aqui hein Ah, caí no meio de uma empresa de carros do Google Ah não, é carro eletrônico, carro elétrico, não é eletrônico Não, o que eu ia falar, Singapura, você pode procurar mano Não tem chiclete na rua Se a gente achar um chiclete na rua, eu vou... Mano, o país vai implodir Porque se você é pego, mascando chiclete e jogando na rua Eles cortam sua língua fora mano É essa a punição O maluco ali, o que é isso que ele tá vendendo? Ele tá vendendo ou ele tá esperando pra entregar alguma coisa? Tiozinho atravessando a rua Ô tiozinho, tudo bom? Uma mamadeira na mão Ainda tá indo pra academia o tiozinho E olha os carros, os carros aqui em Singapura Eles tudo tem logo marca de alguma coisa Não dá pra ter um carro normal, tá ligado? Olha esse aqui, um Porsche, todo pintado Esse aqui é o que? Também é um carro elétrico mano Comfort Delgro Porque ele tem tipo essa câmera aqui em cima Hyundai Comfort Delgro Vamos descobrir o que é isso Land Transport Companies É só uma empresa de transporte Entendi Ah tá, por que que tem esse negócio? Não é uma câmera Eu já tô em outro nível Tô na tecnologia Porque é um táxi E isso mostra se o carro tá com gente ou se ele tá livre É tipo o negócio que tem em cima do táxi Ih, eu pulei pra uma rua legal aqui Que tem um restaurante Esses aqui são os apartamentos dos singapurenses pobres Provavelmente, tá ligado? Se o pobre mora aqui É tipo o BNH de Singapura Tá ligado? Tudo igualzinho Com certeza não é BNH Porque com certeza não foi o governo que construiu Mas é um prédiozinho igual ao outro Tudo nessa corzinha meio batida E no Brasil tem muito isso mano Que eu vejo no interior Eu acho muito estranho Que é literalmente como se fosse um BNH Só que particular Tipo assim Não que o BNH seja de graça, tá? Mas você pode pegar com desconto Pra que que você vai pegar No preço completo pra um prédio Que é todos iguais Um lado do outro e longe de tudo Ah, o que que tem por aqui? Só carro pica, né? Ninguém tem carro ruim lá Tu não vê um golzinho Foi só falar que apareceu, tá ligado? Tu vê um golzinho De resto é tudo uns carro pica Eu caí num lugar muito residencial Só que também tinha umas lojinhas Eu quero ir pra algum lugar mais doido Ok Cuidado Vá pra fora Construção Aqui ó Parede de mato Tem um campinho de futebola aqui Não, não dá pra entrar aqui Pô, isso é doido mano No meio dos prédios aqui Uma firma que parece ocidental mesmo E daí pá Predinho com telhado oriental Pô, isso eu gosto Isso eu gosto Mandaram bem aí Singapura Agora Uma coisa que eu não gosto É esse tipo de vidro aqui Eu chamo ele de Vidro dos anos 90 Que é essa porra Desse vidro azuladinho Repara mano Tudo quanto é móvel Dos anos 90 Tudo quanto é prédio Consultório médico Dentista Móvel que tem um vidro de centro Mesinha Tem tudo essa porra Desse vidro azuladinho Assim feio demais E tá mó chuva né Dona Pra você tá andando Com esse guarda-chuva aí Meu Deus E nem tá sol Tá ligado? Bagulho mó bem arborizado E a tia aí Querendo fazer charme Andando de guarda-chuva Mas pelo menos Guarda-chuva dela é bonito até Vamos cair num lugar Ó Que é um lugar bem Comercial Isso que eu quero Cair embaixo da ponte Maluco fumando aí É o único singapurense Que tem tatuagem na mão tá A gente achou o único cara Tá esse lugar Não é tão Não que você vá ser assaltado aqui Mas não é um lugar Muito legal de se passar não Também porque é a entrada De um shopping tá Agora aqui já tá de boa Ah é um shoppingzão Maluco mesmo Eu gostei que é bem arborizado Geralmente nessas cidades Muito tecnológicas Eles acabam tirando tudo Quanto é verde Aqui pelo menos não Ó o chão como é limpo mano Doideira Consigo passar Ah tem um Starbucks aqui E esse Starbucks ele tem em rede Que é pra quê? Não entrar Isso aqui é pra pomba Esse espeto aqui Que a pomba vai tentar pousar Por isso que tem um monte de pomba Que é sem pata Tá ligado? Mano Eu não sei se é verdade Mas já me falaram que A pomba é sem pata Porque tem muito fio Cabelo que enrosca na pata dela Bagulho necrosa e cai Pode ser velho A pomba Não que eu tenha pena Mas né A pomba tem pena? Mano Geral no Starbucks Isso é muito ruim velho Não vale a pena Não é café pra começo de conversa É tipo é açúcar com um pouquinho de café Não que eu gosto de café Eu não gosto de café E mesmo assim Eu gosto de Starbucks Então já começa a fitar errado aí O que é isso? Hit me with your best shot Ah e aqui um prédio Mano Pô Eu quero achar onde tem aquelas árvores malucas de Singapura Oh Da hora essa rua hein Os malucos tão que tão Ó esse teto mano Com entalhes árabes Doido hein E aqui um prédio chinês Ó Cara isso aqui é bem tecnológico Esse vidro Esse aqui é o vidro dos anos 2000 Se aquele que a gente viu era o vidro dos anos 90 Esse vidro meio preto é dos anos 2000 Que monte de prédio comercial Que é de São Paulo tá ligado Quem não é Não tá ligado Porque não tem em nenhum outro lugar do Brasil Tá ligado Eu tô falando muito que tá ligado Ô louco Cai na avenidona principal aqui Vamos seguir ela Why not né Olha aí Tudo organizadinho Tinha um tapume esquisito ali É tapume ou é arte? É um tapume artístico né Com árvore do Minecraft Ah Dá uma passeada Por aqui É que eu não quero Quando eu faço aqui os meus Google Maps Eu não gosto de ficar mostrando destinos turísticos e tal Porque isso você vê no GNT Tá ligado? Você vê em programas de viagem Olha lá Aquele carro daquela empresa que a gente viu Comfort DelGrow E ele não mostra nada aqui em cima Às vezes é um canhão Ah O que é isso aqui? É um shopping também? É um radar Deve ser um radar né Da equipe Rocket É quente lá? Deve ser né O pessoal tá tudo de boa na rua Shortinho e tal Prédio bonito ali Deve ser um bom lugar pra se morar Tá ligado? Tipo Se você falasse na língua Eles falam o que? Mandarim lá? Acho que é em inglês na real Idioma oficial Inglês Mas deve ser aquele inglês bem quebradão Malayo Mandarim E Tamil Entendi Tá bom Mas tipo assim A gente tá na parte chique né Esses prédios aqui é Da galera que tem grana Só que eu Tipo O que eu gostei E o que eu desgostei ao mesmo tempo Dessa cidade É que ela É muito Não Foi o que eu gostei dela Isso foi o que eu gostei Tipo O que eu não gostei É que ela é toda de plástico Dá pra ver que ela teve um crescimento muito rápido E é Sei lá velho Tudo parece que é feito de bolo Agora O que eu gostei É que as coisas são tudo muito próximas uma da outra E ainda assim tem organização Então pô Tô aqui de boa Eu viro numa rua Cara Olha quanta coisa tem pra ver numa rua Uma rua sem saída Pá 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 Daí você entra aqui Tem tipo Todo lado que você olha Tem um shopping Tem uma tecnologia Um bagulho Olha essa rua aqui Daí tem uma casa Do período colonial Mentira Não tem Porque Ela foi construída No estilo colonial Mas ela com certeza não é do período colonial Ó A gente sai Tem muito jardim Muito verde A gente anda por vários cantos Uma cidade muito louca de se andar Deixa eu tentar achar onde estavam aquelas árvores Zona lá É Coisa que define Singapura Essas árvores fake Mano Onde é que é? Millennium Parque do Millennium Opa Eu tô numa No arvorismo aqui E aí Vai carregar ou não vai? Carregou Também aqui é tipo Ibirapuera Singapuriano Gardens by the Bay É isso aqui ó Vamos ver Vamos ver Esse lugar é louco Tem um jardim Daí tem isso aqui Pra atrapalhar a nossa visão né Ah ali dá pra ver o cantinho Duma das árvores Que eu tô falando Tu vai se ligar Aqui tem uma delas também É que de noite Fica bonito pelo jeito Tá difícil de achar Ó Aqui dá pra ver a árvore Eu achava que ela era maior Tá? Pelas fotos parece maior Do outro lado Talvez dê pra ver melhor Ou Ah aqui ó Aqui Tem uma pontezinha Que a gente anda E daí tem Pô Eu confesso que eu tô um pouco decepcionado Porque eu vou mostrar como que é uma foto disso Como é que aparece pra nós Menos mortais né Daí tu Ô louco Singapura É um país de alienígenas Olha que doido o negócio Daí tu chega pra ver na vida real É isso aqui Não tô tirando o mérito dos caras Mas pô Eu achei que era maior Tá ligado Mas da hora É que tem que ver de noite Essa foto foi numa tarde Nublada demais E foi o Google Pessoa Que tirou ainda Mas deve ser bonito de noite Vai Eu quero tentar cair num lugar ruim No pior bairro da Singapura Qual que será que é? Lin Chukang Talvez seja um bairro pobre de Singapura Não Mas tem muito mato Ah tem uma feira mano Feira orgânica Singapura Aroana Breeding Farm Ah Não é uma feira É uma fazenda Que vende bicho Mas Singapura é tão pequeno né Nossa Deve dar pra caminhar em um dia Fui disso aí E mora 5 milhões aqui nessa ilhazinha Engraçado Ah achei umas casas É que não deve ter Pouca gente deve morar em casa né Em Singapura Porque deve ser tudo mais apartamento Aqui os 5 piores lugares em Singapura Quero visitar Ah esse lugar é bom mano Tem cadeirinha Tem mesinha da Skol É porque o lugar é bom Geilang Singapura Onde é que é? Não é muito afastado não Ah agora a gente vai ver a carinha de verdade aí Hotel de cápsula Ah não é ruim mano É bem melhor que qualquer lugar do Brasil Que eu caí aleatoriamente Que uma ruazinha Mano Para ó Mó bonito tá ligado? É um pouco mais simples os restaurantes Mas eu acho que tem bem mais personalidade Do que os outros lugares Gostei desse lugar Brother What is there brother? Tem loja de carrinho para obesos Jeff obesos Meu Olha esse poste Faz uma curva A janela também faz uma curva Galera na fila da lotérica Tá bom mano Parece um lugar bem ok na real Tá Não fui decepcionado Quer dizer Fui decepcionado porque eu queria uma coisa ruim Para a gente ver Para a gente falar mal E se sentir bem morando no Brasil Mas não cara A gente tá Tá complicado Ó isso aqui é feio Isso aqui deviam dar uma arrumada Mas enfim Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado de conhecer Essa lindíssima cidade Singapura Que você provavelmente nunca vai lá Mas por aqui você já dá Já dá para saber mais ou menos o que tem E é isso aí Até mais Tchau